Fala galera, beleza? Aqui fala com vocês, é o Forst, e aqui tem mais um vídeo na ação de volta com o Trove, e nesse vídeo nós vamos falar, mostrar as coisas novas que vieram com esse update, que vocês já estão vendo ali, o peru de fundo, olha que bela frase pra ser dita no começo de vídeo, então, vamos lá. Primeiro de tudo, os invasores, que são aqui, os Dream Gobblers, eles estão caindo de mais ou menos de 300, 300 segundos, e 5 a 5 minutos, vai, um pouco menos de 5 a 5 minutos, então, eu estive farmando ontem, ah, primeiro de tudo, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu dar uma raposa aqui, eu ganhei a asa, essa asa, se você tem algum Patron Point, então, se você vim aqui em Conquista, Patron Point, você pode ver que eu tenho 20 aqui, Então, se você gastou qualquer dinheiro no jogo, qualquer momento da sua vida, qualquer etapa, desde o beta, sei lá, você vai ganhar essa asa, e pra você pegar essa asa, você aperta N, ela vai tá aqui, né, primeiro negócio, ela é de graça, igual isso aqui, ó, você clica em Comprar, você clica em Comprar e vai, né, por favor, Joga, ah, muito obrigado, tá, então, é isso, então, é assim que você consegue essa asa, eu, eu, ela é da Master Point? Aqui, eu não sei, eu acho que ela dá um nível, né, aqui diz que dá, mas, como não aparece em lugar nenhum, eu acho que tem, eu não reparei não, sinceramente, mas, confirmem aí, quem pegou e reparou, é, eu acho que ela dá, Master Point, então, é, essa asa que veio, é, eles, pra quem tá perguntando se eu coloquei algum dinheiro no jogo, o dinheiro, o único dinheiro que eu gastei no jogo foi comprando a Kay do Beta, Então, do Beta, quando eu comecei a jogar, tava no Beta fechado, então, há muito tempo atrás, eu comprei a Kay do Beta e conta até hoje, ainda bem, e, depois disso, é, dos invasores, é o seguinte, esses invasores caem de 5 minutos, e, o que você pode pegar deles? Você pode pegar esse hatch, deixa eu dar um zoom aqui, ó, esse hatch, que eu achei bem feio, mas, tudo bem, da Master, tá valendo, esse hatch, temos mais um hatch, ele fica aqui em, cadê evento? Evento, 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 evento aqui, tem esse outro hatch, que é mais, é menos feio, esse hatch de, piru ciclope, sei lá, Olha, parece mais uma galinha, sei lá, que coisa é essa, mas, enfim, cai esse hatch dos invasores também, pelo amor de Deus, eu vou voltar aqui com o meu, cadê meu cosmo, meu Deus, é muita aba, vamos voltar com o hatch do meu cosmo, porque, pelo amor de Deus, não, não é esse, não, é esse aqui, aí, mil vezes melhor, né? Além disso, pode cair montarias, que é, ahn, seasonal, aqui, ó, 13th, pode cair essa montaria aqui, não é isso? Pode cair essa montaria aqui, então, coisas que você pode pegar dos invasores, é, os dois hatches e essa montaria, é isso mesmo? Ah, as caixas, dropam, pelo que me falaram, eu não testei ainda, sinceramente, mas, pelo que falaram, essas caixas dropam de qualquer bicho, não só dos invasores, então, é isso, então, depois disso, você pode vir aqui, ó, turkey table, e tem uma série de, de recursos, e, você, com duas, quanto que tá construindo essa montaria? Como é que é o nome dela? Troll, alguma coisa, tá, caraca, tá, é mó baratinha, eu vou comprar mais uma, tá, comprei, pelo seguinte, ahn, porque eu tenho, na verdade, eu tinha dropado duas delas, uma delas eu usei, e outra tava no meu inventário, eu acabei de comprar a terceira, por quê? Se você for aqui, ó, precisa de 100 shadow shards, por que precisa de 100 shadow shards, jogo? Será que alguém fez? Shadow shards, não, shards, ah, pessoas vendem, compra também, desgraça, tá, precisa, tá, agora sim, você, com duas montarias, 100 shadow shards, que eu nem sabia que precisava, e de seed feed, você crafta ela aqui, Vamos captá-la, eu tô captando aqui com vocês, e, a, piece de dream gobbler, tá, vamos utilizar, e, deixa eu mostrar pra vocês, seasonal, aqui, e, ó, ele é mais bonitinho, até combinou com, combina bastante coisa com essa skin, né, então, ele é mais bonitinho, eu gostei mais dele, ó, Então, você crafta ali com, com ele, lembrando que, a montaria, pra craftar ele, cai do, cai do invasor, tá, então, com dois, você vem aqui, craftar ele, agora, a caixa, ela pode vir o seguinte, ela pode vir um terceiro hatch, que eu não tenho, que, deixa eu mostrar pra vocês, estilos, meu Deus, trava tudo com um dab, estilos, Ahn, evento, aqui, ó, pode vir esse hatch aqui, ó, não é, esse turkey stuffing, pode vir esse hatch, se eu não tô muito enganado, e, que mais que pode vir na caixa? Pode vir também, montes, seasonal, ahn, evento, cadê, evento, promo, birds, paradise, store, caraca, onde que fica a montaria? Não, spring, é essa daqui, é essa spring turkey? Pode vir a montaria antiga, pode vir o hatch e a montaria antiga também, é, é aquela, é aquele mesmo, é aquele mesmo, então, pode vir aquele hatch, e pode vir essa montaria aqui, esse spring turkey, Então, nessa caixa, eu abro, tá, eu não vou, eu vou fazer só um vídeo abrindo muitas dessas caixas, porque nove não vai dar graça, né? Então, deixa eu abrir essa daqui, pra me livrar do meu inventário, cinco graças charge, meu Deus do céu, então, é isso, esse é que pode vir no evento, ahn, essas caixas, pelo que eu sei, estão droppando em todos os lugares, se não tiver, me corrijam, vou tá corrigindo na edição, mas, pelo que eu sei, tá droppando em todos os lugares, eu achava no começo só dos invasores, mas, depois, me corrigiram, Então, é isso, temos três montes e três hatches, resumindo, a uso invasor dropa uma monte, que é, aquela monte anterior que eu mostrei pra vocês, e dropa os dois hatches, certo? É, com duas montes e mais os recursos ali, você vem aqui no hub, grafita o seu, grafita essa segunda monte, e as caixas estão droppando de qualquer lugar, e, da caixa, você pode pegar os recipes, né, eu não abri nenhuma caixa ainda, pra falar a verdade, Mas, pelo que eu sei, eu vou abrir, tá, eu vou abrir aqui com vocês, demonstração, eu falo depois, fluxo, será que a gente vai pegar uma coisa? É porque, é, tá, não pegamos nada, olha que maravilha, mas, eu sei que pode vir um hatch, a monte e os recipes, certo? Então, essa é a caixa, tem alguns recipes aqui, eu vou, com certeza, vai, com certeza vai sair um vídeo, vou formar essas caixas, vai sair um vídeo, é, só de falando dessas caixas, Então, é isso, isso são as coisas que estão vindo no evento, tem mais algum evento? Ah, tem o pvp também, eu gravei pvp, eu fiz o comecinho do pvp ao vivo, provavelmente, esse vídeo tá saindo hoje mesmo, na quarta mesmo, Se nada deu errado, então, provavelmente vai rolar live, é, duas horas, três horas, uma hora, vai, eu vou avisar no canal, mas, provavelmente, depois das duas, deve rolar live, Então, se você ainda não me segue na Azubo, é azubo.tv barra forcexds, você pode me seguir lá, eu devo fazer live do pvp, ou de algum outro jogo, enfim, Eu faço live de segunda a sexta, mais ou menos, depois das duas horas, então, você pode me seguir na Azubo, você pode entrar agora, azubo.tv barra forcexds, barra forcexds, criar sua conta, e me seguir na Azubo, me seguindo, além de permitir que eu tenha parceria com a Azubo, e vocês poderem trocar, O que que é isso? Ah, tem um efeitozinho aqui, além de vocês me seguirem, você vai ser avisado sempre que eu estiver em live, e, eu não sei quantos números de seguidores precisa, Mas, depois, a Azubo vai liberar a parceria, eu não sei como funciona, pra falar a verdade, mas, depois de um número de visualizações, ou de seguidores, a Azubo libera a parceria, e vai ser com você trocar a qualidade, né? Por enquanto, é, eu tô tentando otimizar a live, tá? Mesmo estando em HD, eu tô tentando que consuma o menos possível da internet de vocês, e a live rode, sem travar, né? Então, você pode me seguir na Azubo, e é isso, é, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, não esqueçam de deixar seu like, seu comentário, Se inscreva, caso você não seja inscrito, me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, ambos é Forrest, CXDS, aparecem em toda a final do vídeo, tem o link na descrição, Na descrição tem todas as minhas playlist, incluindo o Trove, nós vamos ficar por aqui, muito obrigado a todos que assistiu, valeu, falou, até o próximo vídeo.